no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende a reunião para entendimento. Propostas de emendas, que será feita a leitura neste momento, e nós iremos submeter à apreciação da comissão. Proposta de emenda ao projeto de lei 2.127-2024, de autoria do deputado Lucas Lasmar, acrescentes onde convier, divulgar no site do hospital ou da Secretaria de Saúde, o GEOSP, dias úteis anteriores às realizações das aquisições e contratações de serviços para o hospital, visando ampliar a competitividade e permitir a participação de maior número de interessados possível. Proposta de emenda ao projeto de lei 2.127, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, acrescentes onde convier. Sem prejuízo disposto no contrato de gestão, o GEOSP apresentará à Secretaria de Estado de Saúde, à Fundação Hospitalar de Minas Gerais e ao Conselho Estadual de Saúde, relatório circunstanciado sobre a execução de suas atividades, com a prestação de contas dos recursos públicos recebidos e aplicados, e a avaliação do atendimento às metas de desempenho fixadas. Proposta de emenda ao projeto de lei 2.127-2024, de autoria do deputado Lucas Lasmar, acrescentes onde convier. Deverá a GEOSP divulgar trimestralmente no site do hospital ou da própria GEOSP prestação de contas contendo relatórios detalhados das receitas e das despesas, com vistas à transparência e ao controle social. São essas as propostas de emenda apresentada que têm a opinião favorável deste relator. Encerrando-se a discussão, a presidência vai colocar em votação o parecer, salvo proposta de emendas apresentadas. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado, registrando o voto contrário dos deputados Lucas Lasmar e o doutor Jean Freire, salvo propostas de emenda. A presidência irá colocar em votação as propostas de emenda nº 7, 8 e 15, com a opinião favorável deste relator. Está em votação as propostas de emenda apresentadas. Os deputados que as aprovam permaneçam como se encontram, os deputados que as rejeitam se manifestem. As propostas de emenda estão aprovadas. A presidência informa que o parecer será ajustado com a nova redação contendo as propostas de emendas aprovadas nesta sessão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência encerra a sessão e determina a lavratura.